Com as enchentes que atingiram diversas cidades alagoanas, doenças como a leptospirose voltam a preocupar. A Lagoa já tem cinco mortes por leptospirose e mais três casos estão sob investigação. A população que teve contato com a água que inundou as cidades deve ficar atenta qualquer sintoma, até mesmo gripal. Os sintomas da leptospirose demoram em torno de 30 dias para aparecer depois do contato com a água contaminada. O quadro inicial é parecido com uma gripe ou mesmo com a covid e a pessoa pode ter febre, dor de cabeça e dores no corpo. Os sintomas lembram muito a dengue e podem provocar um quadro ainda mais grave. Música